Fala galera, seguimos aqui na loja Centauro, presença mais do que especial do grande Fernandinho E ó, bagulho que tá louco, o Fernandinho tá causando um alvoroço Mas, tem pessoas nos bastidores que estão causando, não sei se é o mesmo tanto que o Fernandinho Ou até mais Tá louco Aí você tá de sacanagem Aí você tá de sacanagem, né Galera, sabe o que é esse cara aqui, não? Então eu vou falar uma coisa pra você Se você é torcedor aí em casa, seja do Corinthians, do Palmeiras Ah, mas eu fui pro Mundial, eu vendi a casa pra assistir o Palmeiras no Mundial Eu fui pro Japão ver o Corinthians Esquece, esquece Você não é fanático Esse cara aqui é Esse cara, e sabe por que ele é fanático? Eu vou falar pra vocês Esse aqui é o grande Matheus Gonzi Que pra quem não conhece Ele só é torcedor e embaixador do City No Brasil E detalhe, detalhe Esse cara aqui não vai atrás de ingresso do City É o City que manda ingresso do cara É outro nível de patamar Matheus, cara, que honra receber você aqui E seja bem-vindo ao nosso canal, meu querido Pô, o prazer é todo meu Pô, obrigado pela apresentação, né, cara? Que isso, velho? Mas tem que fazer o patamar que você tá Irmão, que isso, cara? Eu tô jogando o Premier League já Do jeito que ele me apresentou Mas obrigado pelo convite, cara Eu que agradeço Irmão, conta pra gente, mano Velho, porque assim, cara Estamos no Brasil Sei lá quantos quilômetros vai estar da Inglaterra Sei lá quantos quilômetros vai estar de lá Véi, e tu é o fanático do City no Brasil, cara Mano, como que começou essa paixão pelo City? Cara, acho que foi mais assistindo, obviamente Os jogos pela televisão Porque, acho que do jeito que você falou A galera vai pensar lá Não, ele deve ir em todos os jogos, tá ligado? Ele nasceu dentro do estádio, né? Ele vai em 30 jogos por ano em Manchester, não Mas começou assim, né, cara Eu sempre amei o futebol de uma forma geral Então assistia muito E a Premier League é um dos campeonatos que eu mais curto Assistir europeus, né? E eu comecei a pegar muito gosto pelo City Porque começou a se destacar muito nos últimos anos E pelo fato de também ter muitos brasileiros jogando lá, né? Então a gente conhece a rapaziada Fernandinho, Gabriel Jesus e tal Fernandinho, inclusive, é lá de Londrina Que é a minha cidade, onde eu moro Então a gente tem uma proximidade, assim, com os amigos e tudo mais Então acho que foi assim que começou Mas é uma paixão bem grande, cara É uma paixão bem grande Aqui no Brasil, alguns torcedores Tem aquela coisa de tipo Eu torço pro Corinthians Mas na Inglaterra eu visto a camisa do Manchester Eu sou palmeirense Mas na Itália eu sou Milan Aqui você é a mesma coisa Ou você é só City? Eu costumo brincar que eu sou City e Londrina Que é a cidade que eu moro Porque eu joguei lá Meu pai jogou lá Então a gente tem uma identificação muito grande E Londrina é conhecida como ser Por sendo a pequena Londres Por isso que se chama Londrina Então tem a ver com a Inglaterra, com o Manchester, Manchester City e Londrina As cores do Londrina, só azul e branco Então é tudo igual, velho Acabou casando E o cara ainda é boleiro também Vocês perceberam, né? O cara ainda é boleiro Que posição que você joga? Cara, eu sou goleiro Você viu só? Eu e o Ederson, né? Você e o Ederson Cara, e com toda certeza Eu acho que você adoraria tomar pelo menos uns dois Do Fernandinho e os dois do Gabriel Jesus Óbvio, óbvio Em qualquer lugar, até na Vaz Você não precisa nem ser a Primeira Liga Qualquer canto que for, tá tudo de boa E a mala, a mala é de tudo Cara, e você falou que você mora em Londrina E você tá aqui em São Paulo, velho Cara, como que é pra você assim? Porque, como a gente falou Como eu acabei de mencionar Você tem esse carinho do City Tem esse reconhecimento do City É um cara querido Pelo que eu entendi Por vários jogadores do City Inclusive pelos brasileiros E cara, como que é pra você Receber todo esse carinho, irmão? Cara, eu acho muito legal Muito bacana E graças a Deus Não são só com torcedores do Manchester City Sabe? Aqui no Brasil eu faço muitos jogos também Que o meu Eu tenho um canal no YouTube Pra quem não sabe Que chama Gonzi Neles E eu faço vlogs em estádios Então eu já fiz Igual você falou No Mundial lá em Dubai Do Palmeiras Eu fui pra assistir a semifinal E a final contra o Chelsea Faço vários jogos aqui no Brasil E cara, muita gente gosta do meu trabalho Sabe? Então seja torcedor do Corinthians Palmeiras São Paulo Pelo fato de estar aqui em São Paulo, né? Mas vou pro Rio pra BH Então cara, é muito legal Muito legal mesmo Ter esse reconhecimento da galera De não ser só um time, né? Ter esse reconhecimento De todas as torcidas É muito legal Que bacana, que bacana Agora eu vou te colocar na fogueira Eu vou colocar assim na fogueira Que você soltou uma coisa aí Que eu fiquei muito curioso Eu geralmente Eu não pergunto Essas coisas polêmicas Mas agora eu vou ter que perguntar Mundial Tu foi Se semifinal é final Ok Vamos esquecer a semifinal A semifinal ela não existiu Certo Não existiu semifinal E sim a final do Mundial de Clubes Palmeiras E Chelsea Eu já imagino a sua resposta Eu já imagino A sua resposta Mas A torcida Foi exatamente pro Palmeiras Por ser um time brasileiro Ou só porque tipo O Manderé é rival do City Acho que juntou tudo Juntou tudo Juntou tudo Juntou o útil ao agradável Tá ligado? Eu já torceria pelo time Que é brasileiro Contra o Chelsea ainda Falei Sem chance amigão Aí o Newt é o agradável Com certeza Aí ficou fácil Aí ficou fácil Torcer Palmeiras Mas como que foi? Porque assim Você foi pra lá Acompanhou e viu o Chelsea Sendo campeão Como que foi? Como foi o clima Dentro do estádio? Porque você tava lá A gente acompanhou tudo Pela televisão Mas você tava lá Irmão Como que tava o clima No estádio? Mano Tava muito da hora Especificamente a torcida Do Palmeiras Porque tinha muito brasileiro Que foi daqui pra lá O que eu não senti Igual na Inglaterra Tipo os torcedores ingleses Eu digo Tipo os torcedores ingleses Do Manchester City Não foram muitos pra Dubai O que eu senti Foi que a galera de lá Porque lá tem muito indiano Paquistanês Então muito dessa galera Torceu pro City Eu não sei se torce Já porque era o time europeu E tava lá na situação Mas eu senti que não tinha Muito torcedor Da Inglaterra Do Manchester City Lá Diferente do Palmeiras Era uma galera De brasileiro Não tinha basicamente Ninguém Assim morando lá Né Árabe e tal Torcendo pelo Palmeiras Então toda a galera Que tava torcendo Pro Palmeiras Era brasileiro Então cara A galera cantando As músicas De torcida do Palmeiras E tal E do Manchester City Não tinha as músicas É do Manchester City Do Chelsea Não tinha as músicas Tá ligado Então a energia Tava muito da hora Com a torcida do Palmeiras Aí não deu né Dois a um pros homens Aí morreu né Aí morreu né Cara Não Eu vou ser bem sincero Lá na Inglaterra Eu não torço pro Chelsea Não torço pro Chelsea Mas obviamente Que nessa final Eu tive que Tive que torcer pros homens Você já revelou Seu time aqui pro canal? Ah rapaziada Mano Já revelou o câmera? A minha Já revelou? Ele já revelou o time dele Pra alguém? Já no canal? Já Não Na verdade A cara de maloqueiro Não nega Já começa por aí Tá ligado? A cara de marginão Não nega Vai Corinthians Tá ligado? Vai não É Então eu te entendo Vai Corinthians Aí não tem pouco Tá ligado? E na Inglaterra também Eu sou o Red Devils É mesmo? É Sou o Red Devils Há muito Muito tempo né Cara Eu vi o Rooney Aquele Mundial Contra o Palmeiras Foi maravilhoso Que delícia Pra aquele jogo Tá ligado? Foi lindo Foi maravilhoso Eu quase apanhei na escola Depois daquele jogo Porque eu fui o único Cheguei a Lopão Nos Palmeirense Mas é Brasil Foda-se Eu sou o Corinthians E não vou ser Palmeiras Mas nessa então A rivalidade Entre Manchester United De Chelsea E Corinthians E Palmeiras Você optou Por trazer pro Chelsea Exatamente Na verdade Na verdade Eu optei Por manter a piada viva Entendi 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 Eu optei Por manter a piada viva Tá ligado? Porque mano Você não imagina O que seria do mundo agora A gente ia perder a toda existência A gente fala Mano e agora O que eu vou fazer da vida? Quem que eu vou zoar? Pra corinthiano Ia ser Principalmente corinthiano E os caras ganharam A copinha e o Mundial No mesmo ano Aí Eu vou falar pra você Eu confesso que quando Ganhou a copinha Eu falei puta Eu não sei não Vai dar merda Vai dar merda Eu falei não mano Aí não tinha como Renovar nada Mas graças a Deus Foi só a copinha Ganharam a recopa também Mas tudo bem É muito importante Que não tem o Mundial Mano Eu tava muito confiante Assim que o Palmeiras Ia ser campeão mundial Porque cara Parece que tava tudo Conjurando pra isso né Porque realmente tava Cara assim Toda A gente mostrou Agora Deixando o clubismo de lado Falando a verdade mesmo Cara Eu acho que realmente O clima tava Pro Palmeiras Mas o que eu sentia Até mesmo da fala Do Abel Antes do jogo Daquela questão De ter visto o Chelsea Cansando Na semifinal E ele achou Que ia acontecer A mesma coisa Deu ruim Tá ligado Eu falei mano Isso não vai rolar Cara O Chelsea vai jogar Por uma bola Mas de Mundial É isso Porque só vitória apertada É 1x0 2x1 É só isso que acontece Na final do Mundial Exatamente Eu falo Eu sei que seja um time Que é muito superior Ao time brasileiro Que se classifica Pro Mundial Mas assim Igual você falou O placar é sempre apertado Mas eu falo pra galera É que hoje O Chelsea de hoje Que jogou contra o Palmeiras Pra mim não é nem Top 5 da Europa Com esse time que tá agora Eu falo Se pegasse um City Sem clubismo Se pegasse um City É um PSG Eu não sei mais né Porque do jeito Tá manhã Mas pegasse um City Um Real Madrid Um Bayern de Munique Pra mim ia ser muito mais difícil Do que foi contra um Chelsea Tá ligado Assim como foi no Mundial do Corinthians Pra mim o Chelsea ganhou a Champions Com o Drogba E tal E quando foi pro Mundial Já não era o time Número 1 da Europa Na minha opinião Entendeu Então eu achei que por esse fato O Palmeiras tinha muita chance De ser campeão mundial Porque não pegou realmente O melhor time da Europa Mas é o que você falou O Mundial Nesses casos É sempre uma bolinha ali Tanto é que o gol dos caras 2x1 Foi aos 118 mil 10 minutos Sei lá Exatamente Eu ia te perguntar Mas eu acho que você já respondeu Essa pergunta né O Chelsea de 2012 Contra o Corinthians Era muito mais forte Era muito superior Do que esse Chelsea agora Contra o Palmeiras Eu não acho muito Eu acho mais forte Mas não muito mais forte Não muito superior Mas eu acho mais forte sim Que da hora irmão Cara De verdade Fico honrado Em conhecer você E receber você aqui No nosso canal Te parabenizar Por esse fanatismo Por você ter esse reconhecimento Que eu acho que Cara Deve ser o auge Pra todo torcedor Ter esse reconhecimento Do time Assim como tinha o Gaúcho Que torcia Que tava toda a Copa do Mundo Lá e tipo cara De repente os filhos dele Continuam Mas não é a mesma coisa né Tipo a gente tava acostumado A ver lá o Gauchão Chapéu Igualdão A trocação da Pô Era outro nível né irmão E você atingiu Acho que o nível Hard Vou colocar Como é que é o nível lá O Sayajin O nível Sayajin Das torcidas né Porque ter esse reconhecimento Não é uma coisa fácil E você conseguiu isso Aí de uma forma Totalmente natural E que você continue Com esse sucesso Que você tá fazendo Que todos os clubes Continuem te abraçando Porque o trabalho Que você faz no Youtube É um trabalho maravilhoso Independente do clube Você tá indo lá Ver Corinthians Ver Palmeiras Ver Flamengo Ver Vasco Ver Londrina Ver Atlético Ver Curitiba E cara Isso é bacana Mostrar o outro lado Do que tá acontecendo Da realidade Do estádio A gente vê muita besteira Acontecendo Mas você tá mostrando O outro lado E eu acho que é isso Que a galera precisa Se conscientizar Mesma coisa O intuito de criarem As arenas Era isso Igual é na Europa Torcedor do Chelsea Junto com o do Manchester City Saiu o gol do Chelsea Os caras comemoram Saiu o gol do Chelsea Os caras comemoram E não tem briga Tá todo mundo numa boa Agora aqui no Brasil Essa palhaçada né É infelizmente No Brasil Acho que é uma questão cultural E eu também acho Que é uma questão Não falo de política Aqui né Pra não politizar o negócio Mas eu falo que De aplicação de regras Porque a gente tem O caso dos hooligans Lá na Inglaterra Pô Teve um caso extremo Igual tá acontecendo Aqui no Brasil É punição com os caras É pô Agora em Dubai A gente é no estádio Cara Antes do raio-x Tinha uma câmera Com reconhecimento facial Nosso dentro do estádio Câmera também Então cara Você faz alguma cagada Principalmente dentro do estádio Você não entra mais Cara Os caras te reconhecem Tem um reconhecimento lá Pô Tem que ser assim Você beleza Você jogou um negócio no campo Você xingou um cara Igual o caso de racismo No último jogo do Londrina Na Atlético Paranaense Teve um caso de racismo Cara Esse cara nunca mais Vai entrar no estádio Fala Beleza amigão Você quer ir lá pra xingar o cara Você quer ir lá pra jogar Coisa no gramado Você não vai entrar mais Então Se começasse a ser assim Eu acho que Não teria mais esses casos Porque o cara sabe Se ele fizer cagada Ele não vai poder mais Estar acompanhando o time dele No estádio Que é um negócio Que todo mundo gosta Então acho que é assim Uma questão de Ser uma punição mais rígida Porque parece que no futebol O cara fez um estádio de futebol Não tem tanta relevância Pô A gente vê no Grenal O cara tá com uma pedra Do tamanho do meteoro No ônibus dos caras Entendeu Pô Isso aí é tentativa de homicídio Se você vai ensinar a rua Com qualquer outro Você é preso Preso com todos os caras Cumprimentar Tem um jogador Você vê na Europa Os caras dando tchauzinho O cara do banco de reserva Cumprimenta torcedor Exatamente Então a gente quer ver família Eu tenho agora um filho de 3 meses Que eu quero levar muito no estádio Mas eu não me sinto seguro Ainda Na situação atual De levar um bebê Para o estádio Entendeu Então tomara Que daqui para frente melhore Que todo mundo se conscientize Que as autoridades também ajam Para a polícia responsável Para que a gente tenha Um ambiente de paz nos estádios Né velho É o que a gente mais quer Uma coisa que eu falo E talvez gere certa polêmica E eu não tô nem aí Que é pra mim a verdade Pra mim eu acho que Tinha que acontecer Igual aconteceu com a Inglaterra Há uns anos atrás Por conta dos únicos A Inglaterra ficou Se não me engano Acho que foram 10 anos Todo time inglês Na verdade Ficou 10 anos Sem poder disputar Uma competição internacional Imagina o que não seria Uma Libertadores Sem um Corinthians Sem um Palmeiras Sabe Tipo Sem um Boca Juniors Um pouco dessa forma Né Porque a torcida do Boca Deu uma torcida bem violenta Né Então cara Eu acho que deveria ter Uma punição pesada Que eu acho Que o Brasileiro Só funciona assim Quando dá merda Entendeu Eu acho que As autoridades Deveriam realmente Tomar uma atitude Mais rigorosa Realmente Pra ver se acaba Essa palhaçada Porque o futebol Não é isso Futebol é alegria Futebol é arte Exatamente Futebol é arte Cara Mas irmão Quero te agradecer De verdade Por essa entrevista Mais uma vez Parabéns pelo sucesso E cara Que você precisar A Manchester City Também precisar Apesar do ser Red Devils Tamo junto Tem tempo ruim Entendeu Tamo aí Pra mostrar O lado bom Do esporte O lado bom Do futebol Cara Então o que precisar Meu querido Pode contar com a gente Parabéns E tamo junto Irmão Obrigado Dão pelo convite E vocês também A recíproca é verdadeira Precisando de mim Tamo aí Pode contar com o Gonzo Fechou meu querido E daqui a pouco A gente volta Com mais entrevistas Valeu Tchau Tchau.